Hoje teremos unboxing da Canyon Speed Max, bike de triatlon. Samuka, você disse que você não iria fazer essa historinha do unboxing. Exatamente, eu não faria. Só que é o seguinte, como vocês sabem, a Canyon é vendida diretamente ao consumidor. Então a ideia não é fazer o teatro de tirar a bicicleta da caixa. É mostrar um pouco como que você recebe a bicicleta, porque se você comprar a bicicleta, não tem no Brasil ainda. De qualquer forma, se você fizer como o João fez, ele comprou a bicicleta, mandou aqui para o Samuka, o Samuka vai checar se está tudo certo, vai montar a bicicleta, ele vai chegar aqui e a gente vai pedalar. Só que existem algumas particularidades. A bicicleta geralmente vem supostamente de uma forma que você conseguiria montar e você conseguiria andar se você tem algum conhecimento mecânico básico. Então para isso a bicicleta tem que vir de uma forma que isso se torne realidade. Então eu vou fazer isso. Não considerem um unboxing teatrinho, é só. Então eu vou sair daqui e vou vir para cá. Então eu saio daqui, tchau, e eu venho para cá. Fechado? Vamos lá. Primeiro, o volume da caixa, o tamanho da caixa, em geral ele já é um pouco maior do que as caixas tradicionalmente, porque a bicicleta ela vem menos desmontada ou pré-montada. Tem alguns detalhes super bobos, geralmente as caixas elas vêm grampeada e colada. Aqui você só tem a fita de proteção do lacre da tampa, então você corta a fita e está tudo resolvido. Daí você abre, daí tem algumas coisas bacanas. Welcome to a community. Daí você abre. Seja bem-vindo à comunidade dos apaixonados, dos ciclistas apaixonados, apaixonados por ciclismo. Deixa eu abrir aqui. Então, primeira coisa, isso aqui é para proteger para a bicicleta não se mover. Então, isso daqui vai para o lado. Pronto. Daí a gente começa a ver a bicicleta como ela vem. Aqui a gente já percebe que ela é uma bicicleta de triatlon, claro. Tem o aerobar e o aerobar já vem montado com os cabos. Ela vem com eletrônico, então ela já está com o fio e com o cabo. Geralmente as bicicletas de triatlon não vêm assim, ela vem tudo para ser montada na loja. A roda, em vez daquelas fitas isolantes ou dos enforca-gato, é um velcro, que é mais fácil de você soltar. Daí tem esses materiais para proteger o contato da bicicleta. Aqui nós temos outra caixa. Vamos começar. Essa caixa aqui, ela é bem pesada. Aqui nós temos outro bloco de papelão. Daí aqui você tem esse papelão, que é para impedir com que a bicicleta mexa de um lado para o outro. Essa caixa aqui, let's get started, canyon. Aqui você tem todas, olha que bacana. Essa aqui deve ser alguma bolsinha de proteção ou um brinde, eu não vou abrir porque não é meu. Então aqui, aqui nós temos os milhares de parafusos para regular o cockpit da bicicleta. Isso é uma porrada de parafuso, manual, manual. Ô louco, tem mais manual que bicicleta aqui. Ah, que bacana. Aqui nós temos, isso daqui é um torquímetro, né? É um torquímetro acessível, barato. Então é uma ótima opção para quem não tem um torquímetro de melhor qualidade. A blocagem da roda dianteira. As chavinhas para montar a bicicleta. Então, supostamente aqui, nós temos tudo que precisamos para montar a sua nova bicicleta, canyon, que é incrível. Deixa eu ver aqui o que tem aqui. Aqui nós temos um pedal com firma a pé. Aqui eu acho que é o padzinho do aeroclip. Aqui as válvulas para tubeless da Reynolds. Muito bacana que essa última versão da Reynolds, ela está vindo tubeless. Aqui provavelmente é a fita para montar tubeless. Deixa eu devolver tudo no lugar. Eu quero também que o João tenha a experiência de abrir a caixa pessoalmente. O momento que mais importa é, claro, vamos tirar a bicicleta. Deixa eu passar, deixa eu sair dessa câmera e ir para outra câmera para mostrar aqui para vocês. Funcionando? Funcionando. Ok, vamos lá. Exatamente como vocês fariam. Puxa a bicicleta. E vem a bicicleta inteira. Todas as peças bem fixadas. Meu, essa bicicleta é bonita. Canyon Speed Max. Vou passar para outra câmera. Roda a dianteira. Vou mostrar algo para vocês que por si só já faz uma super diferença. Eu não preciso nem usar a mão. O próprio canote empurra o parafuso para cima e daí o canote está no lugar. Esses pequenos detalhes fazem super diferença. Quem sabe desse sistema, ele é muito bom. Só que nas bicicletas geralmente, esse parafuso associado a pecinha de pressão cai dentro do quadro. Você tem que segurar com uma mão, colocar o canote com outra mão. E os caras fizeram de uma forma que você simplesmente, puff, coloca o canote. Opa! Ó, a bicicleta está bem 100% conectada. Shifterzinho. Bacana, né? Funcionando. Eu acho que é isso. A bike Canyon Speed Max. O Tegra eletrônico. Roda Reynolds. Cockpit de alumínio. Canote de carbono. O Tegra eletrônico. Uma bike por 5 mil dólares. Novamente, é um preço super competitivo. Para uma bicicleta que tem uma excelente qualidade. E é isso. A bike vem dessa forma. Então, é mais para mostrar esse processo. O que vem dentro da caixa da Canyon. E como vem a bicicleta da Canyon. Então, se você tiver um pouquinho de habilidade mecânica. Eu não acho que você encontrará dificuldades em montar a bicicleta. Só se certifique de que todos os aspectos de segurança, do guidão. Que passa o torquímetro em todas as peças. E seja feliz com a bike. A bike é bem bonita. 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 Obrigado.